O e-conte Charlie Ford 3B-9, porta-produz-nozeiro, descida para o país e com desacção ilha. Senhoras e senhores, bom dia, o comandante falando da cabine, provoca a informação da espantilha, o que é o destino a Belo Horizonte. Esse é o voo 5550, nós já iniciamos a nossa descida para lá. A temperatura em Belo Horizonte é de 18 graus, o tempo lá é nublado, com chuva leve. O evento chegar em Belo Horizonte, está previsto para 7 horas e 45 minutos, horário local, sujeito aí ao tráfico aéreo da região. Eu agradeço pela preferência de voar 30, espero vê-los da próxima vez em Mogi Nossos Aeronaves, e até a próxima, obrigado. Tem ponto de ajuste aí, é lá na frente, né, em Slit? Slit da 11 e... Para você ver como é que parece, Slit e Slut. Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau.